Ah sim, vamos lá Edenilson, vamos lá, eu confio em ti Edenilson, eu sempre confiei em ti Edenilson, sempre te quis no Grêmio Edenilson, não me decepciona. Autorizado Edenilson. Bem, errou. Não! Olhou pra marca do Benalte, erra Edenilson, Grêmio erra sua segunda cobrança. Manda embora! Que isso! É rapaziada, o Farid não ficou muito feliz com a eliminação do Grêmio para o Corinthians no Couto Pereira, a gente sabe que o Grêmio está mandando os jogos lá em Curitiba por conta da questão do mal que aconteceu para o Rio Grande do Sul, mas está próximo até de voltar para lá para mandar os jogos em casa. E aí o Grêmio, velho, desperdiçou, meu irmão, o do Edenilson foi muito simbólico, o do Pavão não falo nem tanto, mas o do Edenilson sim, ele é um personagem do futebol rio-grandense, é um personagem que já foi do Inter, está jogando no Grêmio, então cara, ele não podia ter perdido o pênalti como perdeu, principalmente porque já foi do rival, então a cobrança é muito maior. E aí cara, o Edenilson chuta a bola para o espaço, e aí foi eliminado o Grêmio, o Corinthians, o goleiro Hugo, grande destaque da partida, o goleiro Hugo fez uma baita partida novamente, um jogador que é cria do Flamengo, e acabou indo para o exterior, depois voltou agora, inclusive jogando em Portugal, pegando pênaltis do Di Maria e tudo mais, e aí agora ele pega um pênalti desses, aliás, faz milagres, defendendo o pênalti e conseguindo trazer o Corinthians para mais uma quarta de final de Copa do Brasil. E lembra daquele jogo, Grêmio e Corinthians, o Alexandre Pato dá uma cavadinha, na época ele dá uma cavadinha e aí elimina o Corinthians da Copa do Brasil, o Dida era o goleiro do Grêmio na época, enfim, naquele embrólio todo, e aí eu só me lembro daquele momento. Enfim, não só foi o Grêmio que foi eliminado, Botafogo eliminado pelo Bahia, o tricolor de aço, o Bahia City, digamos assim, conseguiu uma classificação gigantesca, a gente vai falar aqui, teve polêmicas, eu vou falar minhas opiniões também dessa vitória do Bahia, em cima do Botafogo, e também, eu quero lembrar, hoje tem ainda a Copa do Brasil, o último jogo, Goiás e São Paulo, teve também a classificação do Flamengo, por mais que perdeu para o Palmeiras, teve lances polêmicos também, o Palmeiras acabou sendo eliminado em casa para o Flamengo. Enfim, a gente vai tocar nesses assuntos, vai tocar no assunto do Atlético Mineiro, que atropelou o CRB, e aí o torcedor atleticano está feliz, poderia ter sido mais, foi anulado ainda um gol, mas o Atlético passeou e não era novidade nenhuma. Vamos trazer aqui, depois dos recadinhos da Beti Rápida e também daqui, da melhor transportadora do Brasil, Montenegro Cargas. Esse vídeo tem um oferecimento de transportadora Montenegro Cargas, há 10 anos, transportando com compromisso, com filial no Rio de Janeiro, Guarulhos, Feira de Santana e Matriz em Pernambuco. O seu pedido chega garantido no prazo e no preço justo. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br Isso mesmo! É com imenso prazer e satisfação que eu anuncio a Beti Rápida como novo patrocinador do canal Jandé Fute, seja aqui, seja no YouTube, para fazer essa dobradinha juntamente com o canal. Então, aqueles palpites que vocês gostam tanto, agora vai ter o dedinho aí, o toque da Beti Rápida, para a gente fazer aquelas apostas na maior segurança. Aqui, você consegue bater e bater rápido, porque aqui é tudo rápido. Bateu, levou, ganhou! Pois é, meus amigos! Um abraço para todos vocês, excelente quinta-feira. Ontem, foi dia de futebol, dia de Copa do Brasil e dia de grandes classificações heroicas. Bahia, que joga esse Everton Ribeiro, hein? Vou te contar o que joga o Everton Ribeiro, uma baita contratação. E o Lúcio Rodrigues também, que foi o cara que fez a dobradinha com o Everton Ribeiro, né? Foi o cara que classificou o Bahia. O Bahia conseguiu um grande feito aí na Copa do Brasil, indo para as quartas de finais. Será que o Bahia vai bater na final da Copa do Brasil esse ano? O grande efeito aí do Grupo City no ano será? Talvez o Bahia consiga mais histórias aí nessa Copa do Brasil. E hoje tem jogo, hoje tem ainda o último classificado. Sai entre Goiás e São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem uma grande vantagem, né? Vai ter muita, muito mais tranquilidade para tentar adquirir o resultado, né? Do jogo e o Goiás que vai ter que correr atrás, né? Perder o primeiro jogo. Enfim, galera. Deixa o like aqui, se inscreve no canal. Quem não é inscrito, ative as notificações. Compartilha nos grupos de WhatsApp para me ajudar. É importante a participação, a sua participação, para que você possa aqui ajudar o canal. Tem também o QR Code. Quem quiser ajudar aí no QR Code e vale lembrar, vale lembrar, tanto os links, né? Se você quer fazer sua apontação aqui na Montenegro Cargas, empresa de grande, pequeno, médio, forte. Você quiser aqui adquirir o serviço da Montenegro, tem o link na descrição. E também tem o link na descrição da BetRápida, a BetMaisRápida do Brasil, né? É, bateu, levou, ganhou. Então, você pode aí entrar, fazer o seu cadastro, quem não é cadastrado e já ganha o bônus de 100%. Se você botar 10, ganha 10. Se você botar 100, ganha 100. Então, faz até 300 reais ter esse bônus, tá? Se você botar 300, ganha 300. Então, corre lá, faz o cadastro, beleza? Enfim, Bahia. E aí, torcedores do Tricolor de Aço. Torcedores do Bahia. Será que está um confiante no título inédito do Bahia ou é cedo ainda? Bom, o Bahia conseguiu administrar o jogo dentro das suas probabilidades. Vamos lá. O Botafogo, ele teve muito mais volume de jogo, né? Foi mais incisivo em bolas longas, lançamentos, infiltradas na área do Bahia. Mas a defesa do Bahia também foi muito feliz. Teve a incompetência do Botafogo em alguns lances. Os jogadores foram muito explicentes, né? Igor Jesus, enfim. Foram muito explicentes em alguns momentos. E isso ajudou o Bahia a ter a dosagem do jogo nas mãos. E em diversas situações também, o Bahia no contra-ataque, buscando sempre contra-golpear ali o Botafogo. E em alguns momentos, quando entrava na área ali, o Everton Ribeiro, causava um alarido muito grande para a defesa do Botafogo. E uma dessas investidas, eu não preciso nem falar de um grande volume de jogo, foi o gol do Bahia. Mas antes teve a expulsão do Gregory, em cima do jogador do Bahia. E aí, cara, me perdoem os torcedores do Botafogo, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que teve uma expulsão justa o Gregory. Teve uma expulsão justa. Por quê? Se vocês repararem, teve depois o jogo, o jogador do Bahia mostrou aqui o arranhão. Então, assim, a disputa ombro a ombro foi legal, foi tranquila. Mas depois que ele disputa a bola, que não tem mais bola no lance, ele já desce a mão. Dando aquela mão usada, a famosa mão usada, no rosto do jogador do Bahia. Então, o Vata ali para analisar. E eu acho que justamente, justo, de forma justa, foi expulso o Gregory. E aí, o Botafogo teve que correr atrás. Sendo que aí, cara, o Bahia, na fonte nova lotada, é uma equipe muito boa, muito qualificada, competitiva. Que até um tempo atrás estava disputando aí as cabeças do Brasileirão. Então, cara, o Bahia é muito forte, mas muito forte dentro de casa. E aí, conseguiu o resultado. O Bahia classifica com uma bela jogada. Inclusive, o Juba, jogador que veio aqui do esporte, que foi aqui do esporte, fez uma boa partida também. Deu muitas bolas ali, na cabeça da área ali, cruzando para o Everton Ribeiro. Teve uma bela bola do Juba, uma bela achada para o Everton Ribeiro nas costas da defesa do Botafogo. E aí, o Everton dá de peito, né? E aí, o jogador ali no ataque não conseguiu aproveitar, porque o goleiro foi mais esperto, o goleiro do Botafogo. Mas, logo em seguida, teve uma bela assistência do Everton Ribeiro. E o gol, o gol do Lúcio Rodrigues, que foi uma contratação mais cara do Nordeste, inclusive. Então, ele está dando o resultado. Deu o resultado e aí classificou o Bahia. Bahia classificado para as quartas de finais. O outro resultado que também deu o que falar foi o Palmeiras e o Flamengo. Teve a expulsão do Abel, que eu acho que foi também justo, né? Porque ele fez o gesto, aquele gesto lá. E gesto obsceno. Teve a questão de faltas ali, polêmicas e tal. O Palmeiras, eu também achei que o Palmeiras ia ganhar o jogo. O Palmeiras poderia ter feito o 2x0, que fez o 2x0, mas foi marcado em perdimento. E aí, o Palmeiras teve um grande volume, teve muitas bolas ali com grandes chances de conseguir o resultado. Mas, o Palmeiras não conseguiu fazer o 2x0 e aí foi eliminado. O 2x0 seria a ida para os pênaltis, mas o Flamengo passou, mesmo sendo derrotado, e classificou também para as quartas de final. E aí, Atlético Mineiro, torcedor atleticano que tem uma grande audiência aqui no meu canal. Um abraço para todos vocês. Que baita partida do Atlético, administrou tranquilamente o CRB. O CRB que chegou, acho que uma vez no primeiro tempo com o lance do Anselmo Ramon. Um cruzamento da esquerda para a direita na entrada da área. E aí, ele deu um carrinho tentando chegar na bola, mas não houve êxito. E o CRB não conseguiu chegar com tanta contundência ao ataque. O Atlético Mineiro, uma baita equipe, tem uma boa defesa, bem postada ali, né? E conseguiu fazer tranquilamente os gols, né? Os gols foram saindo tranquilamente. Teve Varana, teve Sarabia fazendo dois gols. Então, isso foi uma classificação muito tranquila do Atlético Mineiro, que não tomou conhecimento. Poderia ter sido mais. Foi anulado um gol do Atlético ainda. Poderia ter sido 4, 5, 6, mas foi 3x0. E a classificação do Atlético foi com grande mérito, né? E aí, a Copa do Brasil vai esperar o último confronto agora de hoje, quinta-feira, São Paulo e Goiás. Quem você acha? Quem você acha que vai passar? São Paulo e Goiás. Goiás pode ter aquela virada de chave, fazer 1x0, se achar na partida e, quem sabe, fazer um 2x0. E fazer o história aí nos pênaltis. Mas eu acho muito improvável. Mas vamos lembrar. Ano passado, o esporte viveu uma situação muito parecida, sem que a diferença foi que os mantos foram diferentes. No primeiro jogo, o jogo foi na Ilha do Retiro e foi 2x0 para o São Paulo dentro da ilha. E todo mundo achava que já estava sacramentada a classificação no São Paulo. Sem que aí, no jogo da volta no Morumbis, hoje Morumbis, ou antes era Morumbi, o time do esporte meteu 3x1, igualou o rali ali e foi para os pênaltis. E nos pênaltis o São Paulo classificou. Mas eu acho que o São Paulo é favorito. Eu acho que o São Paulo vai classificar. O Goiás tem uma equipe que vai ser um dos jogadores mais, vamos dizer assim, experientes no time, que é o Marcão. E aí eu acho que o Goiás tem um certo problema de qualidade e de diferença com o São Paulo. Acredito que o São Paulo vai conseguir a classificação. Grêmio e Corinthians. Primeiro jogo teve a grande polêmica no final do jogo, um gol impedido. Inclusive esse jogo me deu um pule de 200 e poucos reais. Se o Corinthians tinha feito aquele gol ali, tinha quebrado o meu pule. E aí como foi anulado, ganhei o pule. Então falando de pule, faz lá galera. E segue as dicas lá no meu Instagram. Eu sempre deixo as dicas para vocês. E eu estou acertando. Passei sete dias, sete dias batendo pule. Então dá um crédito aí para o cara que estava acertando sete dias. Então quem me acompanha sabe que eu acerto. E eu mostro os pules. Eu não falo lá lero lero não. Eu mostro os pules lá. E aí com a betting rápida agora que fica melhor. A situação fica melhor. E aí cara, no segundo jogo prometia. O Corinthians teve algumas oportunidades. O Grêmio teve um grande volume de jogo. Tentou buscar o primeiro tempo, o segundo tempo. Mas não conseguiu furar o bloqueio. O Hugo fez uma baita partida. E aí nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Hugo. Que estava vivendo uma boa fase. E o Corinthians parece ter achado um goleiro aí no lugar do Cássio. O Hugo fez a defesa do pênalti. E os jogadores do Grêmio, dois, chutaram para fora. Para bem longe. O Edanilson ainda deu uma olhada marota para o gramado. Pelo amor de Deus. O gramado não tem nada a ver com esse chute para o ar. E aí o Corinthians classifica também para as quartas. E o Grêmio ficou espando o dedo aí. Mais um ano não vai ganhar a Copa do Brasil. Ele que é um dos maiores vencedores da competição. Diz a tua palpite. O que você acha que vai ser campeão dessa Copa do Brasil? Está muito boa essa disputa. Sem dúvidas. Vocês não podem perder. Deixa o like. Deixa aqui a tua contribuição. Se quiser aí no QR Code. Ou também no Pix. E aí faz a tua aposta lá. Faz o teu pull. Faz o teu cadastro lá na BetRápida. E empresas, procurem a Montenegro Cartas. Abraço.